E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD, então bora lá reagir às batalhas, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, bora, bora lá reagir. E aí pessoal, bora lá, 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 bora lá Eu só vou rimar com a tuba, vou rimar com a tuba, vou rimar, igual a rima sim, nada a ver. Vai, vem, vem, cê já tá ligado meu mano que agora aqui, eu matei esse arrombado que esse óculos, porém se estive em pizza, só que quadrado. É, realmente mano, pode pá, ele foi um cara verdadeiro, ele tá rimando igual o tubarão. Agora pra imitar, falta ganhar o Brasil inteiro, porque até agora, você não viu agora. Então, você falou que vai quebrar meu crânio, é a diferença de MC que é temporal pra MC que vive de um corte momentâneo. Eu não vivo de um corte momentâneo, sem maldade camarada, você é escroto. Isso a geração me resumir em TikTok, eu não ligo pra um corte, eu vou lá e faço outro. Tá ligado, cuzão, que rimando agora, pra um brilho, cê toma um couro. Ou na verdade do couro, você toma um soro, já que agora eu fiz três cortes, então chamei aqui de soro. Chama de zoro, chama de zoro. Pena que aqui se fica no passado, cê tá estacionado. Nesse caso, você não é zoro, é zorro. Puta de um MC mascarado. Ah, sabe nada que eu sou ligeiro. E não adianta, posso te matar o meu tempo inteiro. Ele falou que hoje vai fazer mais um corte, combina com o fato de não ser um barbeiro. É a dima elevada ao fim, até porque é improvisada assim. Tipo o zoro, sou espada, sim. Mas você morreu pra mim, espada, sim. Não tá ligado, cuzão, você é um arrombado de lado. Faço um versado quebrado. É o tubarão, cê's acham que é improvisação, mas ele é decorado de fato. Apede a sua aproximação. Fala, cadê a sua inclinação? Eu morri pra sua espada, sim. Mas morri pra sua rima, não. Mano, você não é campeão. Você tá ligado, mano, me tocou de pau. Pra mim você é o reserva, você quer se titular. Sério que multisilábica, você quer me ensinar. Não, não, eu não quero te ensinar. Só que calma, camarada, que agora eu não puxilo. Na verdade, cada um tem o seu próprio estilo. Por isso que o meu estilo eu te ensino. Só que tá suave. Camarada, aqui eu vou rimando. Cê já tá ligado que você é baba ovo. Acho que na verdade eu comprei a rima e a espada. Já que do pescoço eu tirei um corte novo. Deixa sua cara no chão. Brenozinho, mano, não é vacilão. Quinta-feira, volto pra casa, tripulão. É que eu vou matar a mina que me deve quarentão. Então, cê vai. Vai ficar sem os 40 e fica sem dry. Sinceramente, volta pra casa, tripulão. Vai voltar sem o black e eu vou voltar a achar padrão. Aê, essa você não segura. Não pagou os 40, falou que tava dura. Mas sua rima é uma questão de osmose. Aí eu vejo ela na Ana Rosa fumando e tomando dose. Realmente, tá lembrando? Faz essa parada, eu vou estar te explicando. Sou uma mulher inteligente e tô tão contando. Eu tô bebendo porque eles tão pagando. Que defeito. Trazir de defeito ou trazir de efeito. Ah, mas o seu verso é cama em casa. E não tenho frase de efeito. Sou o efeito da frase. Rima ficha do caralho. Cala a boca porque nessa rima você cai. Sinceramente, parceiro, agora você se pode. Você vai ganhar de mim ainda, sua rainha do Detroit. Sua rima não dói. Igual a Levinz que tomou pro CROI. Sabe por quê? Esse é o olhar da penitência do Detroit. Então fala pra mim, cinco referências. Cinco referências, eu sinto no RAP. O puto de Paris, o mato, tu, mas não sinto você. Sinceramente, tenha consciência. Eu sou a referência das suas próprias referências. Então, então, então é isso. Mas chama de Tomas, é feminina. Pra ter roupa, outros pra ter perfume. Mas o perfume na pele dos pretos é costume. Por isso que eu te explico pra tu. Mas muito menor enfrentam cinco cinco antes de portar o Tio Antio. Realmente, não vai ter o Tio Antio. E por falta de dinheiro já comprei por o Vudu. Mas isso foi o começo da minha história. Agora pela rua, se eu tô chegando a vitória. Tio, comprou por o Vudu. Isso faz parte pra mim e faz parte pra tu. E já que é por o Vudu, eu vou entrar na frente. Barulhos, olha o perigo na sua frente. Olha o perigo na sua frente. Que tem um e alguém e um ambiente diferente. Vocês tem o desvoto, nem é um vagabundo. Mas a batalha é tipo uma comida, ele se aceita. Mas na comida você não tem a receita. Falou de Vudu, esse cara vira fã. Tudo é pajacu e tempo é pajacã. Tá ligado? Ele tá fedendo a estube. Não vou comprar Vudu, minha mãe merece o melhor perfume. Por isso que hoje cê morre. A minha fragança é suor. O perfume que tá no corre. Ok, eu me intrigo. Ele falou que na frente tá um perigo. O perigo tá do lado. Você que é um demente. Agora olha aqui a salvação na minha frente. Perúco, que ele é o maior confiança. Esse perúco só pode rir uma falsa. Entendeu por que você é infeliz? Todo mundo é perfume. É um chibiscudo. Aê, a Rima em Brasa é os maiores campeão da casa. Todo mundo odeia o Cris, você se fode. Passando a pontução deles, o Cris contra o Asteroid. É o quê? Não sei por que eles dois tá de all black. Eu sei, eu sei. Te encarreguei na Halloween. Eles dois de all black. Contra o dobleu, Jota. É o win. É o win. Você sabe sim que o olho envelhece na esquiaguga. Se eu chorar e perder, no outro dia a lágrima enxuga. Mas não importa, eu me comunico com a mente igualzinho beluga. Você veio de preto, você é o Blade. Hoje eu mato suado com a sanguessuga. Sangue, suga, suga. Sangue toda hora, mas não consegue. Pela o... Na veia o DNA do rap, moleque. Pega a visão, como funciona. Sabe que agora eu te digo. Esse é o Blade, que é o caçador. Primeira vez vai morrer para um vampiro. Vai morrer para um vampiro. The Vampire Diaries com muita atitude. Você sabe bem, mano, eu não sou Blade. Vim de vermelho, meu mano, eu sou Boots. Mano, eu sou Blade. Você não entende. Você tá ligado que eu vim te explicar. Pega o asdeuque pra cantar no palco. Porque eu já tá frio, quem tem que lábar. Aí, aí, aí. Na conta, é Lingo K. Pra ficar Lingo K. Pra Lingo K. Lingo K. Lingo K. Lingo K. Não precisamos atrasar o milheiro, não. Calma, pai. Não precisa ficar em choque. Você falou que o Blackwatch é o Blade. Você já sabe, eu não sou Tik Tok. Ele falou que o Blackwatch é o Blade. Eu tô do lado já do Luke Cage. Eu vou fazer essa dupla rodar. Do play. Você vai virar um Blade. Vai virar um Blade, negão. Então, tá ligado que eu tô aqui. Você vai ser a repente do nada. É só batalha. Tá ligado que eu mordei o Lettering. Viu? Tá sem. Não tem como você fazer. Então, tem, tem. Tá ligado que eu já tinha. Troquei. Você precisa de Pou, Pou. Ganhei. Pou, Pou, Pou. Ganhou. Meu pai. Sabe, assim, sim. Ai, Gui. Pou, Pou. Ganhou. No preto. O que você já ganhou sem mim? Não é pra mim. 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 Tá ligado? Que é que é esse calaboto. Cadê a sua tartaruga? Barreto e Breno vão pro bolso. O bolso dos caras, nego. E cozinho, os protestos são verdadeiros. O moço desses caras que é um donk de preto. No bolso paga dinheiro. Você fala, aberto, crente que lá vai. Só que não tenta dizer, não reveste. Repetendo pras loucuras de um dia. Quem vem dar um pesadelo, que é no West? Eu vou pagar pra ver. Essa rima literalmente deixou sem ter o que dizer. Falou de vale, eu vou falar o quê? É que literalmente os MCs de drop só tem isso a oferecer. Demorou, só tem isso a oferecer. Mas um kit de drop sem língua, sem dar pra fazer. Você tá ligado o que, mano? Só vacilação? É porque meu drop compensa a sua dicção. Eu não impurei na dicção. Responde pra mim, essa foi decorada ou não. Eu vou repetir o que eu falei no papo reto. O que eu ganhei travando, você nunca ganhou falando certo. Só repetindo a rima. Só que calma, porque falta disciplina. Igual contra o Black Panther, esse demente. Porque você trava quando tem um Black Power em nossa frente. Eu não travo não. Igual contra o Black Panther, eu fui campeão. Fala sério, você acha que eu vou sair da bad? Nunca teme um Black Panther quem tem os seus próprios dreads. Mas você é um animal. Eu vou deixar no lock igual dread natural. Igual o Black Panther, ele é irreduzível. Eu vou descendo o palco. Ah, pra encontrar seu nível? O Brasil tem um país. Oh, 3, 2, 3, 2, 1, downs. Poxa, fraca, sou super homem invencível. Eu já estive na plateia, aqui onde eu encontrei meu nível. Não subisível, virei o invencível. E quando subir no palco, eu virei o senhor incrível. Virou um senhor incrível Só que nessa rima ele foi horrível Sabe por que você é sem direita? Senhor incrível tem Zezé Você virou Zaza na minha seda Faz muito barulho pra ter até Brasil Isso demorou, eu tô ligado que eu nasci para a guerra Mas eu trago a paz Você tá vestido o time de basquete Mas sou eu que faço esses pontos finais Fala pra mim agora Se eu não mato os inimigos da minha frente Vai sair um epé no jornal Antes de um degado e matar os Power Rangers O meu parceiro vai ser diferente Colores no mano vai ser só do sangue O vermelho vai ser do primeiro Pico quando escorrer aqui no Bang Bang Mas eu sei que isso vai ser só uma rima Nunca sentarem no banco dos réus Pois após escorrer o vermelho sangue Eu olharei para o azul dos céus Com certeza não é meu mano Por isso que agora eu já sigo feliz É que eu sou favela Prefiro sentar no banco dos réus Do que ao lado dos juízes Você tá ligado moleque É por isso meu mano que eu sigo suspeito O jacaré que eu conheço e a vida O seu olho não é melhor que ser porta no peito É meu parceiro Eu sei que é mais do que você Vim aqui e avante Me dedicará já deu o seu tempo Chicago é o bem meu lado do Portland Me dede é diferente meu parceiro Eu não tô enterrando ali no basquete Mas eu tô pequeno e eu tô cumpro Matando e enterrando corpos na internet Ele falou sobre basquete pra botar pontos finais JP é igual a gente Toco nos pontos finais Eu é o lado dos juízes Eu vou sentar na frente Olhar no fundo do olho dele E provar que sou inocente Será que nós é com a Ranger? Beleza bacana Show que nós ganhou todas as batalhas Que parte se toma semana Então por isso eu te digo Sabe que eu tô a todo momento A prova viva de que ninguém para O Megazord em movimento Mas é o Megazord Quando eu tô na noite Eu me sinto no Tavera Viva Eu sou DKN Lord É por isso que eu vim desabar Sabe que você não vai aguentar Eu sou Lord do Tavera Viva Esse mano aqui é o Lord Faikó Eu acho melhor você parar de bater nos inimigos Senão eles vão entrar tarde Então um ataque Piripaque É por isso que não aguento o Paquete Ah não, eu não quero ser esse mano não, pô Sou Tupac Fábrica de chocolate Faço minha parte Então te segure A sua agulha é de Augusto's Glue A minha alma é de Augusto Puri É por isso que eu vim curar a alma Mas cê sabe que cê tá nas amarras Engraçado falar sobre chocolate Rimando com barras e barras Com barras e barras Mas não vou rimar com Brenos Já que o Papa é fábrica de chocolate Seu talento eu não tô vendo Porque pra mim Cê sou bomba na internet Violete por regar Ficou mais que um chiclete Mais do que um chiclete Só que calma nego Você é mané Na verdade chiclete É esse pivete Já que hoje parou Embaixo do meu pé Só que papilo Cê tá ligado Você faz poser Você faz buzzer Na verdade você toma no cu Chiclete de Babalu Perdão Então Babaluzer Não é Babaluzer Vou matar no kit Você é Babaluzer Mas esse cara que não tem tese GR e a city do trap Esse cara vai morrer de roxo Ou talvez pro filho da Rochelle Você não é o filho da Rochelle Net roxo Fim de esgoto Sou chiclete há sete anos E até hoje eu não perdi o gosto É por isso que eu morro nessa raiva É por isso que eu trouxe no rosto Esses caras aqui são chiclete Só que o sabor é só desgosto Porque eu falei da Violete Lá do fábrica de chocolate Ou se já você quis entrar nesse jogo Então vem para o debate O seu chiclete pergou o gosto Faz tempo Você é a Violeta Baba Ovo Não perdeu o gosto Porque você não sabe Porque a sua mãe compra um novo É Pode ter comprado um novo Só que você foi tipo smash Ele pode ser a Violeta Você saiu correndo Tipo o flash Tá ligado cuzão Que que mando Não tem vitiligo Eu sou síndrome Não um de down Bati nos dois É de downtonismo Ou é de darwinismo Olha a improvisação De rima de improviso Falou só de flash E hoje você aguenta É ultravioleta Com a ultraviolenta Hoje é na voz A tensão tem que ser redobrada Pra eles entenderem a ideia passada Eu não ligo de mandar flow Nem mandar levada Pode ser quadrada Mas a ideia reta pra quebrada Você quer flow ou quer levada Quer levada você quer calma Já que for você não tem e levada Vai ser sua alma Ae Quem já tava me pegando Nope absoluto Ai meu Deus No primeiro Isso é um engancho por minuto É um minuto que já tá passando Seu momento Porque eu sei que de sanguessunga Cê é muito tempo Pego a visão leva alma Agora quem diria Porque é a mesma alma Que te busca em outro dia Um minuto uma manada Em um minuto um minato Olha o puxador de grito Aqui os puxador de saco Eu vim puxar tapete de toda quebrada Hoje tem que prestar atenção Mas cês não prestam pra nada Não é um minuto e nem um minato Eu prefiro não ser baba ovo E morrer no anonimato Minha alma é levada, ela deixa emotivo Eu não tenho emoção, eu só tenho obsessivo E pra matar o anonimato Tô gritando Jerônimo Cê é o anonimato, quem matou foi o anônimo Cê não tá sacando, os versos vão fluir Hackers feitos anônimos, cismascaras caírem Vai cair a sua, tipo a sua, uga-uga Fica fácil vir matar essa da dupla tartaruga Que vira tortuguita, porque é vacilão Tortuguita vai na caixa e o seu corpo no caixão O meu corpo no caixão e minha alma lá no teto É por isso que esse inseto agora eu afeto Você tem objetivo aqui nesse concreto Eu sou Moisés com fé, não preciso de objetos Eu sou aqui na frente dessa corrida maluca Não importa se eu subo do povo ou eu mato de assalto Eu tô usando a cuca Cê sabe que eu tô naqueles piques Eu podeia ficar louca, louca Cê é louca, eu sou o Luca Bodrig Jogando pra ser o melhor do mundo Brincando com você porque eu não vou ser o segundo Mas o que que sua camisa é do Inter de Milão? Eu sou o Mila, não jogo no San Siro Eu matei a Sonserina O meu chapéu seletor, por isso que eu perdi nesse feitiço Mas sabe por que você tá fudido? Você foi sorteado comigo, acho que ele não é seu amigo Porque ele enfrentou hoje a sua morte Quebrei o espelho, são sete anos de sorte Porque eu não acredito em azar nem sorte Eu acredito muito mais no poder desses holoportes Que tão me olhando, me assistindo Eu sei que você agora pode tá resistindo No fim das contas, tudo que eu tenho é improviso E depois desse palco, você sai daqui desistindo Não existindo, coexistindo Porque aqui é sujeito homem E hoje eu mato esse menino Você citou fatos, eu já fui sofato Mas sabe que agora você esqueceu Do último ato é o ultimato Você sabe que é fato e o Jota floresceu Mais uma fita nessa trajetória E na sua narrativa você esqueceu Você ganhou quando eu tava podre Mas atualmente o fruto amadureceu Ele cresceu E tá florescendo nas ruas E tá despejando nas vidas E tá inclusive na sua Você disse que eu sou um T-Rex Mas hoje eu tô de braços abertos Meu maninho, meu braço é curto Porque eu só amasso eles de perto Tá ligado que eu não cadeio Mas é que eu não tenho chance Você falou que isso é curto pra mil Só que eu tenho um peito de longo alcance E ele alcança sua revanche E ele alcança até seu romance Adivinha, não é segundo plano Nem segunda vida, sem segunda chance Hoje você morre na primeira Você não entendeu que você tá a esmo Disse que a morte é o segundo plano Arrombado o plano ainda é o mesmo Você só mudou de corpo Você só mudou de carcaça Mas quando eu subir pro céu Eu garanto pra você Que eu vou manter a mesma alma Arrumou meu problema Vou te mostrar que eu tô dentro dessa cena Eu quebro essas algemas Resolvo esse dilema Se é Jorginho, eu sou seu Jorge Faço história na música e no cinema Independente do tema que for suposto Mas cê sabe que na batalha Eu tô dando o meu rosto E é seu Jorge A ganhada aconteceu Porque manda decorada Agora quem não quer sou eu É seu Jorge Porque é a diva que ele manda Atende essa demanda Cê sabe que eu tô na comanda Eu tô na batalha Pra ganhar a folhinha Já esse cara aqui Quer conquistar as burguesinhas Faço ataque Completo o papo reto E vou pisar em você Como se fosse um inseto Eu não sou um inseto Só que ele sente a dor Me julgou de inseto E encontrou um predador Aí tu pode o que isso Esse daqui é o fascínio Se é o Jorge Eu expoco essa mina No condomínio Então Fica difícil pra você bater Você bota seu rosto Não pude perceber Realmente desafiei Agora se acemene Vou atacar os maiores Pra viver em presença dele Tem que entender Como que é a vida pra mostrar Eu tenho o coração Também tenho o meu lugar Eu esperava mais Só que ele deu uma cada Se é o Jorge Eu escuto nas batalhas da quebrada Aí vai ficar difícil Esse eu não entretem A mesma vida que eu falar A polo e fala progrede Só que eu não falo isso Pois vigo um cometa Eu não sou um ponhete Com rimas de outro planeta Pum, 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 pum Fala que nível é fraldinha Sinceramente é que eu não me iludo Posso ser fraldinha e ser bebê Porque eu sou a maior pureza desse mundo Tem que aprender Que eu vou mostrar Infelizmente vai impactar Eu não sei qual é o seu motivo, mas hoje esse neném aqui vai chorar Te mato como se eu fosse o Blade, eu te piso com o Spring Blade É claro que você é bebê, ganha de mim, tá metendo o Johnson's, baby Acho que você não tá rimando nada, mano, quando manda sua levada Pode falar o que você quiser, porque esse é fico e o Richard Hill da Deepin, o Rabio, meu camarada Adivinha, meu mano, o que eu faço? Sinceramente, você sabe, eu não ramelo Fazer perfume que era do Carros, mas vai ser com Carros que eu te atropelo E pra dizer, já que sou produto de criança, cê vai perder Agora você entendeu, porque toda batalha que eu colo, eu cheiro a beber Cê cheira a beber, porque seu nível ainda não evoluiu Já que cê é café com leite, mano, no macete, cê sabe que você sumiu No momento eu te mostro, que o Apolo rima nesse ódio É produto de criança, papete do Celinha, pro primeiro lugar desse meu pódio Não, sinceramente é normal, eu vou trazer rima no instrumental Eu vou pegar um lenço humedecido pra ver se eu limpo sua cara de pau Tem que perder, agora eu vou bater, não entendeu, vou dizer Essa batalha eu não vou realizar, eu não vou pra catar o que eu vou te beber É, mas você só tá falando merda, mano Sabe que você nunca que foi meu oponente, nem muito menos concorrente Você sabe que no momento, meu mano, cê não é inteligente Nem tem mão na outra patente, você sabe no meu bando Venha do Apolo, meu mano, tente novamente Na verdade, mano, o Johnson's baby, ele não arde os olhos Mas todas minhas rimas tão ardendo na sua mente Tão ardendo na minha mente? Sinceramente, cê sabe que você é sequela Ao invés de arder e me corromper Eu peguei suas rimas, aí eu aprendi com elas Ó, então agora você tem que ver Por isso eu venho pro meu parceiro, cê sabe eu vou mostrar Eu acho que você é o seu abonente, mas toma cuidado Que isso é errado se cê deixa escorregar Aí Meu Deus Aí, ó Na última rima, ele apelou com a pederastia E mostra que no meu nível ele não tem um terço E já que o assunto do round foi beber Rimando mal desse jeito, achou que cê caiu no berço Você tá ligado, meu parceiro Que no momento você já toma apavoro Tipo, a criança, essa é a hora do choro Eu não tive, mas meu filho vai ter um berço de ouro Mano, eu quero ficar rico Depois eu vou decidir Será que é Bugatti ou não vou Eu não sei o que esse cara tá falando Mas eu vou curar seu corpo como se eu fosse Rambo Esse cara, mano, sempre desanima Eu já entendi, mano, porque eu sei que cê é a pina Eu tô me sentindo até num jogo de palavra Tubarão, o cara rima e eu te acerto para a pina Esse cara vira, eu quero rima na sua cara É valer entender porque minha rima não é pronta Tem que perceber, tem que se render Tem que ter aqui essa rima que é exata Eu percebi o Tix fixo no seu cordão Esse cara é cuzão, sinceramente, seu semelhante Hoje eu vou pegar o Tix fixo no seu cordão Vou plantar na terra depois de pendurar nele Te pendura nele Vai no calabão, cavando, vai, Facebook Você tá tirando como Rambo Mato esse cara, eu atiro e encontrei a Luke Para, sabe como acontece uma batalha? Percebeu que agora que você é uma cara pina Ele tá falando lá até do tubarão Ataque com minha cara e eu ataco com a minha rima Porra, deixa que eu faço desse jeito, mano Tá ligado que cê vai perder Tenta fazer isso e não consegue Porque você sabe que agora eu vim te empreender Eu também queria ficar rico Mas cê sabe que eu te matei Por essa batalha na batida Eu queria ficar rico e eu fiquei Porra, 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 porra Eu vou fazer minha batalha Sempre vou mantendo meu respeito Eu queria comprar uma Rambo Eu queria comprar tudo Só que sabe que eu me controlo Graças a Deus esses gritos Com a batalha Comprei uma Rambo e uma moto Afinal, toca no meu coração Isso não é brincadeira Porque eu tô ligado que você é meu irmão E a gente treinou junto a semana inteira Tonhão, isso aqui sai do meu coração Hoje eu te frito dentro de uma frigideira A minha vontade de te ver ganhando a primeira Não vai superar a minha de ganhar a terceira Porque sinceramente você é capo Ele é o UFO e pra mim é indescritível Então aproveita que você é homem borracha E começa a se esticar para poder Não sabe o nível Sabe como aqui cê tá incrível Nessa batalha cê mandou mal Eu tenho mais uma rima para completar Esse meu karma final Acabou minha rima Alguém já viu a batalha do JP e do Barreto? Eu não tô brincando A mesma coisa pro Tonho eu tô falando Mano, esse 2x0 significa que eu te amo E ganhar de você no terceiro eu não possa Aí ela é meta a gente treinar a semana inteira Porque nós tem o mesmo jeito de sair da fossa Nós quer sair do esgoto Sem pisar na cabeça dos outros Cê entendeu a rima fossa? Aí meu mano, se você ganha eu também ganho Se eu ganho tu ganha Porque a vitória é nossa Cê tá enterrado? Eu nunca perco não Aí meu mano, eu tô de pé Ele disse que pra chegar na quinta Mas já eu vou Até que sair da ré Desculpa meu mano Eu não vou sair da ré Até porque meu mano Eu sou muito eficaz Eu tenho que dar ré Eu sei que eu avancei Mas ainda tem muita gente Que eu tenho que buscar lá atrás Cê tá inflamado? Eu nunca pertenço nunca Que tá dentro do meu coração Cê quer ganhar sua terceira Eu quero só ganhar o primeiro Porque eu adoro essa sensação de campeão Mas pra ser sincero Esse 2x0 Só pra você ver como o Morro gira O mundo gira Ele falou que ia dar um 2x0 Que é o terceiro Então isso era mentira Semifinal contra o primeiro semideus Usa semita Se imitar não vai ser eu E é por isso que eles desvalorizaram Até que eu apareceu E só apareceu Só que a Rakimano Você não compareceu Por isso que eu te bati a bala Sua estrutura Você é japonês E eu sou Iazuki Eu vou compor minha vivência Na sua cultura Por isso que agora mano Eu vou gapir você Porque encaixa no beat Isso é Assassin's Creed Porque meu mano Eu tô cortando o seu pescoço E depois disso Eu tô pendurando em um cabide Só que de verdade mano Eu vou falar qual que é a fita Porque eu te bato como MC Que eu tô pendurando a cabeça no cabide Só que eu tô jogando fora Pois não vale pra vestir Tá com? Mano eu te mato Eu vou te dizer Que a tua cabeça é de gato No meu terreno Eu garanto que isso aqui Tá no meu domínio E eu vou rimar nessa batalha Como se ela fosse um tremão Ô Você falou que corta meu pescoço Pronto Eles querem minha cabeça premium Hoje em dia todos querem ter o meu pescoço E esse é o preço que paga por ser um gênio Ô Eu vou te amassar na sua casa Eu tô à vontade E aqui você se fudeu Garanto pra tu que eu tô na semifinal Mas diferente de você Não me acho semideus Pois Humanos querem seu deuses Ô Sem semideuses na prática Aí eu vou me falar Mas eu tô que o diabo E isso Em Deus Tem que ter uma cida automática Ô Vou te mostrar com classe Irmão Aqui Você não seduz Falaram que o clã Ia ganhar essa batalha Então cê tá amarrado Em nome de Jesus Mata o estuprador E deixa a mulher abortar Vai matar ou vai morrer E vem Disse que colecionava todas as cabeças de gado Por isso eu te chamei de Valdomino Santiago Não ia me ganhar na minha casa, rapaz Na casa do Senhor Quem tem 15 é quem tem mais Não use o nome de Deus pra ganhar seu canalha Você fala que é Jesus Black em toda batalha A Bíblia já falou Ser humano se prepara Que os falsos profetas começaram a votar cara Como assim? Falo toda sexta-feira E se precisar Eu falo a semana inteira Se eu tô falando e se repete na quinta-feira Deve ser porque a profecia é verdadeira Mas foi você que usou o nome de Deus que não Então você tá citando o nome de Deus em vão Você é o Jesus Black Tá bom seu campeão Hoje você vai morrer para a sua melhor criação Realmente você é minha melhor criação Só que não aprendeu a respeito a seu irmão Use o nome de Deus É pra me dar esperança Quando eu enxergo ele É imagem e semelhança Imagem e semelhança Só que essa é a presa Pois você peca, critica, não pensa Do ser humano Você é a própria doença Ele disse imagem e semelhança Você entendeu? Peca de diferença Primeiramente Deus Obrigado por aceitar Um miserável como eu Pequei e ainda recebo amor Deus odeia o pecado Só que perdoa o pecador Essa rima é uma clichia Ela é uma batida Ele não tá entendendo Que a rima tá escrita Deus, a terra está muito perigosa Pois usaram seu nome Pra ganhar o lão na loja Liderança Mas mostra que seu pensamento aqui é de criança Porque eu sou um pirata Você é um papagaio Eu sou um corcel indomável Eu sou um cavalo paraguaio Porque você não alcança a liderança Eu sei que pra mim Você vai perder a esperança Você falou de flash reverso Eu sou tipo Crash Porque eu faço reverso Grama ser flash Eu nem sei Se você conhece esse DJ Eu sou Dr. D Você é Dr. Ray Mas nesse momento A sua mente dá um pause Você volta pra Tiradente Você é o Dr. House Sim, porque a Tiradente tá na casa Também tem WM Vamos dar um salve pra NASA Porque você rima é lástima Dr. D Depois que a PANHAR Vai precisar de plástica Mano, vamos mandar um papo pra tu Hoje você vai te fuder O Mike Miller e o Scalibur Você não entendeu Que eu sou pesado igual a Honda Se é Scalibur Batalha é tabula redonda São quatro Cavaleiros do Apocalipse Você não entendeu E falou que é Egipte Corção indomável Meu Deus, que lástima Acho que você não assistiu um filme Vou igual águia Porque pra mim é lástima Desceu redondo Enquanto eu vou igual águia Só a visão de pombo Dois Três 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 E é por isso que de leão na verdade sou Smith e Will, você cantou felina E é por isso que agora a sua rima é uma droga, tipo felina do Will Ai meu Deus, mas que mancha e porcaria do yoga É por isso que eu digo, não adianta, sente a batida e se joga Porque infelizmente o big é a pedra que chega no caminho e chega em comandar E por isso que de leão dá certo, você fala que na certeza Mas de leão você só tem uma coisa em comum, a sua mente que está na presa Você pensa bem antes que caça, e eu caço só antes que tempo Até porque meu mano eu sou o cara que eu quero virar um exemplo E é por isso que eu digo, desculpa cortar, sabe que agora te ajuda Já que é o yoga o leão, então vamos competir quem tem a maior juba Quem tem a maior juba, só que eu faço meu free E esse leão hoje veio de tocar, não mostrei minha juba, mas mando aqui Você é o Diga, eu te faço correr, falou felina, eu boto pra fuder Falou de Will, mas com puta que pariu, eu não sou ria, mas ganhei esse pé Ai, já deu pra entender, por isso mesmo que você não pode É o Ratatum que hoje só se fode, de paragão eu vou fazer padode É o Ratatum, então eu sou cozinheiro, eu boto tempero e você não pode Por isso mesmo que eu sou cozinheiro, e pra bota e a hoje é carne de bode Ai, você vê que é ligeiro, por isso sabe que não aposenta Da batalha você fala de skate, essa aqui não é 50-50 Por isso que você é vacilão, sinceramente isso é mó cuzão E seu assunto aqui é o skate, eu corri com o pé, você é corrimão Você tá entendendo? Essa é a visão, por isso mesmo vai se fuder Fala de Will cantando felina, domina essa porra do flow, Matuê Já que o assunto é 30 pra 1, vem pra maradão Que eu vou bater sua cara do chão ao teto, por isso quem sabe eu sou esperto Sinceramente você sabe que minha rima é engraçada É o Matuê no Antipapaú, que depois que eu te cortar eu sirvo 15 pra cada É que tipo a cada que vai servir no máximo respeito Tipo o teto, você só viu o Rubens, só viu passando o Mutando em preto É por isso que literalmente esse cara que perdeu De 30 pra 1 você virou a lei, você conhece a Bahia não mais do que eu Conheço a Bahia bem mais que você, sinceramente quer que esse caô Conheço a Bahia bem mais que você, pois não me mudei, eu sou de Salvador Ele é o Mustang preto, então tá de viagem Hoje eu vi o teto, eu te guardo na minha garagem Me guarda na sua garagem, porque lá onde os carros guarda com quilometragem Já que você não tem bagagem, você não tem mensagem Você vai no passageiro, rap só de passagem Rap de passagem, e aqui deu pra entender Eu repito e compro a dor, aqui eu comprei você Você não tem quilometragem, ó que coisa engraçada Essa é a Copa Pistão, te empurra a linha de chegada Você me empurra a linha de chegada É porque ele é de um pute que bigode A corrida nunca mudou nada Por bem você quer o prêmio e você passa por cima de qualquer jeito Eu sou relâmpago, ele é o tic, você ganha a corrida e eu ganho o respeito Ganho o respeito, que engraçado, sinceramente por isso você vaza Ganho o respeito, eu ganho o troféu E te convido pra limpar lá em casa Já que você é o relâmpago, McQueen Por isso que aqui é o papel Na batalha se estima o trovão E esse aqui nunca caiu no céu Limpar o seu troféu Eu sou um dos maiores campeões brasileiros Eu ia até limpar o seu troféu Mas eu tô terminando os meus primeiros E é por isso que eu digo ao meu parceiro Eu termino os meus na primeira E ainda só pros pecinho pro cano de yoga Que eu guardo na minha prateleira Eu não vou pensar, vou dizer Tenho flow pra subtrair, não pra fazer Eu sou como a caixa ao banco do RAP Mas essa surra é Itaú porque foi feita pra você Sou fiel e eu garanto que não tem como Eu sei que eu sou bom fazendo rap Eu falei de banco, sou como o celular Tranquilo em si desse nível Você não vê na sua espécie Porque eu sei que você não tem Um freestyle da forma agrária TRM é agropecuária Você não tem evolução, é Darwin Só que contrária Tipo de uma forma que não vai evoluir Não tem como você discernir Se um dia 1% você evolui Mas falta 40% pra se tornar MC Na verdade, não faltam esses 40% Quando fala de pandora eu considero pujiganga Quando você fala de espécie pra espécie Você compra sua pandora que eu faço a minha miçanga E é por isso que eu não sei se tá na corda bamba Quando você fala a situação nós analisa Se você tá fazendo isso por quem sonha Então agora a gente mostra quem mandou onde você pisa E é por isso que você veio pra batalha de rima Que você disse que aqui é seu lugar Só que nesse lugar onde você tá tentando conquistar Eu vim mostrar quem veio pra contrariar Aquilo que você pensa que te faz crescer Aquilo que você pensa que é o R.A.P. Pois quando você chega naquele que é seu lugar Você entende que tem vários sonhadores que nem você O que você acha que você acha que é seu lugar É o R.A.P. Porque teu nome é diminutivo E termina com M igualmente ao teu fim Pois o teu freestyle não tem seguido Por isso que eu sou um cara contente O seu nome termina com N O meu com A Porque até na Flabeto eu começo na frente Já você é o MC fraco E eu me destaco Pois não tem um incentivo Pra matar o Tavim Que igual o seu frio O seu nome é no diminutivo Escolha um nome Escolha uma frase Pois meu freestyle é construir E conhecer diferente de você Que pega o mic pra mandar rima clichê Com ênfase e só com suporte Eu te mato na Ana Rosa ou na Norte Pois o azar é que é desafio E pro desafio eu vim com sorte Bom, você veio com sorte Desafio é a morte Por isso na frente você tembe Como você fala que seu nome termina com A Ele também termina com N Pois é Vinícius e N Você tá entendendo Que você é muito horrível O meu também termina com N Mas é a mesma letra Mas não o mesmo nível Você tá entendendo Eu tô assim Mas eu pego o I Trago a disciplina Eu tô no clima Eu vim te matar Como se isso fosse até um machacina Pois o Tavim tá tipo lá no Japão Ou eu tô me sentindo tipo na China Você tá me chamando a setão pra Rio Agora estourou a bomba Kirishima Trinta e terra Isso é uma construção boa Hoje seu corpo voa Eu levo ele para São Paulo Eu te enterro dentro dessa Terra da garoa A guerra da garoa Ou a selva de pedra Parabéns Você me desafiou E fez todo um escarcel Só pra mandar essa merda Só nem se afasta de casa Meu mano Você vai voltar pra casa Explode Isso é tipo NASA Por isso que Agora você vai desafiar Vai voltar pra casa Porque cada pancada Que eu dou na cabeça Vai te dar náusea Agora você vai perder Puxa a mão Porque você tá tentando Tomar no cu Pode eu deslizar em cima do Tem um combo Se fosse screw Isso é tipo drift Mas você não tá no hit Por isso que volta pra casa Cru É onde o Samu já sou Então pode você tomar no cu Porque você parece Com algum sapo Pulando Achando que tá constando Mas esse é meu pantalô Sou Shrek Eu tô te assustando Pô Desculpa Mas você é o prego Quando eu tô nem te batindo Essa batalha No ataque pelo ego Você tem Lego Eu tô ninja Mas tá Sei que você não Arrego pra ti Nunca na batalha Você não é Shrek É um rato cego No máximo é isso Pois Você não tem sua visão Eu tô nem não Com o kit na NASA E tu pega essa visão Que eu tô andando Você tá em decomposição Por isso meu mano Pega essa visão Me sinto fogo e te na NASA Pois tô voando Tu tá em explosão Tô sendo destruído Atacou nada Me deixou meio zoado Claro que causou náusea Porque eu pensava Que eu ia ser atacado Só que infelizmente Esse merda Tá notando que tem rima cega Ele é prega Ele veio atacar na batalha E não atacou Não sabe das regras? Você faz rap Sei que no ranking Dona Rosa Você se repete Você sempre tá no ranking Sendo fraco no rap E hoje o ranking Vai ter o MC Que ele merece Porque eu tô ouvindo As rimas do Yonguim Que vendendo para as rimas Fracas de outros MCs Tem vários jogos por aqui Mas hoje eu tô trazendo A rima que esse público Tá precisando ouvir E não ouço de ti E não vai vir de mim Sinceramente, irmão Nem quero te diminuir É que suas rimas fracas Nunca me corrói Desculpa falar que é ruim Sei que a verdade dói Não tô nada dolorido Pois tudo é ser mentira Agora enquanto eu rimo, irmão Agora o jogo vira Por isso que eu te bato É intuitivo Realmente eu ganho aqui Eu amo ser repetitivo Você falou do SUS Pede ajuda pra Jesus Porque eu te bato Na na rosa E no Santa Cruz Já que é o SUS Meu mano aqui Eu tô com os meus Eu te bato E sua próxima consulta É com Deus Aí, você não entende Falou que ele merece Mas eu também mereço Eu acho que você não conhece Falou que era um DJ Isso aqui não há risco Eu quebro sua coluna E te deixo Quérnia de disco Que falou que eu perdi o Nacional Não saiu da minha boca Essa bombeira Então é você Que tá ganhando carteirada Mas eu tô minha carteirada Das minhas pra ter carreira Eu falo sobre o Nacional Mas essa porra é importante Pra minha carreira Quem tem parente Do que me tá ligado Que é melhor dar carteirada Do que ir bater carteira E calma mano Aqui você é fraco Realmente eu perdi o Internacional Mas sabe o que eu tive que fazer Com a perda Internacional Tive que ganha Aquele estadual Esse cara é muito fraco Aí é aluando Faz o beat Que eu matei esse pau no cu Para mim Você é com a mão Eu perdi o Internacional E você não rimou em nenhum Eu sei que mesmo Eu nascer no ao lado De uma benteira Não é esse crime Aí tem me desfile E eu podia pegar e roubar os outros, meu mano E aí sim eu ia ter a minha carteira cheia Só que eu enchi a minha carteira E gostei do criminoso que eu ganhei Só ganharam uma aldeia E sem sorte, e sem sorte Em nenhum momento eu falei do seu nacional Eu falei que você era um cara foda Porque lá na sua quebrada Você ganhou três estadual Só que eu disse também que a batalha não ia ser igual Você quer falar de lá? Normal Os caras que só perto querem falar do nacional É igual pra cama puta pela luxo pra seu pai Aê, 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 aê Essa na puta era estimador Em 2015 quando ele rima vai no tanque Quando você falou dos menores da sua quebrada Que tava no crime e tava no ranking Os menores viviam no nacional E deixaram de ser capigante Quando eu tô na boca falando do estadual Você percebeu quanto é carteirada importante Não, eu não percebo que é importante Aliás, eu falo, eu acho insignificante Sim, quando eu vou comprar uma droga lá na piqueira Tu reconhece-me pelo sapicante E eles falam, moleque, se é semelhante Segue no teu sonho que é muito importante Que hoje em dia nós darem a piqueira E nos peros do norte não querem repetir Eu já vi você, que eu sou de SP E hoje eu te bato como MC Eu sei que se te ganho, eu nunca ganho a primeira fase Eu queria sim, eu queria passar Eu queria bônus, queria coisa fácil E chamei você, porque você quis ser E quando vem rimar Você nunca tem nada pra dizer Porque eu sei que você nunca fala nada E tudo que fala pra mim é um crime Não é a maquiagem que usa Sim, é a perda que fala, que te define É por isso que eu não te respeito E o seu peito sempre que eu atiro E realmente uma caminhada você tem E eu até adivino Pra mim não é questão de maquiagem Porque eu não tive que começar E é por isso que eu posso afirmar Já era palhaço sem se maquiar Eu já era palhaço Esse mano ele apego, ele tenta mais Ele tá se roubendo o ego Ele desafiou o Samuel Falando que é fácil Por isso que eu me nego Demorou, irmão Agora você apanha Porque seu vento não consome Quantos percam e o palhaço Quem sabe que é palhaço O que pensa que é sujeito homem Eita Tá lindo, seu rato Fica debaixo da sola Cusão Cê acha que eu pego pra você Porque você é vacilão? Não Eu uso maquiagem Demorou esse mano Eu vou matar E você Não usa, nunca vai usar Não fica bonito Nem se se usar Cê quer um delineado Pra ver Se vai te ajudar Não Calma, eu acho que não Mas eu vi que cê tentou atacar Calma, irmão Sabe que eu faço o verso Isso é faixa de casa Sim Você me viu começar Respeita quem foi Que encheu essa casa Só te calma aí, família Responda em sua questão Se eu só falar que é MC completo Se você me ganhou na gastação Igual eu treino de você na ideologia Nada como um dia após outro dia Isso daí é o que diferencia Quem vem pra rimar e quem traz alegria Eu trago alegria em todas minhas rimas Eu trago alegria na minha vivência Até porque pra mim os títulos Não vai completar minha competência E você sabe, mano Que você só fica falando dos caras que cê já ganhou Mano, você é um cara simbom Isso lá que todo mundo notou A diferença entre eu e você É que na batalha eu faço questão De mostrar tudo aquilo que eu tenho Eu não fico só com auto-afirmação Traga um MC mais competente Se tem eu, Barreto, Guri e JP Só que nós quatro estamos rimando E pouco se fodendo para você Esse cara é otário Não adianta eu mato com vocabulário Eu só ganho quatro afirmação Mas não sinto o nome de vários Barreto, JP, Guri, Dudu Eles se fodendo para mim Então imagine pra tu Eu não sei o nome de ninguém Eu apenas falei do que eu já fiz De toda a minha história Dor, sofrimento e cicatriz Já que você foi na sua moto Isso é uma guerra de titã E na batalha eu te derroto Mas você vai virar meu fã Porque não adianta Porque nessa pista eu tô na condução Mas quando o assunto é ganhar batalha Você não tem habilitação Mas agora o papo é sério Não valorizo todo o critério Eu tava com a moto na pista Te dirigindo para o cemitério E na batalha eu não me empolgo Pois é fora que eu jogo melhor E qualquer campo ele é dentro Isso é neutro, tu pede pro time Você sabe rap que é meu time Essa história daria um filme Acordo rimado na praça Meu namo sem graça Isso não é anime Mas do mesmo jeito de tanto roubar Apenas batalha foi fruto pra crime O bandido chegou Valeva o dente E só procura todos os seus ferimentos Porque você terribou Métrica, flanco, tem uso São equipamentos Agora o Big Mike não tá tendo Por isso agora eu demonstro o enfeio Eu não sou só de jogar a palavra vazia Nessa roda eu mostro porque eu ganho Ó, você vem pra perder o seu tempo Fala de ferimentos Mas a poesia que é o meu medicamento E todo dia Aqui na batalha eu não sei porque que eu ganho Falou do Niemar Ele desenha a obra Você já perdeu o que é que eu desenho Você escolhe um pouco Você se adapta a tudo Só que ele entende que eu sou a questão Não tem adaptação Pois na sua frente tá a evolução E esse cara fala até de filme Tem muito barão, olha, coitadinho Com esse pulo quadrado Se história e o filme Só daria um quadrinho Eu sou um cara que rima na norte Salve pro Vasco e o outro pro Freud Se compadrinho é a história sangrenta Porque o Big Mike nasceu de The Boys E eu sou um anti-herói dessa porra Lá que não mataram eu te chuto Pode falar que meu primeiro nome não é Billy Mas meu estilo é mais bruto Então rapaziada Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Acabamos reagir aqui 45 minutos de batalhas absurdas Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau Tchau